Beleza galerinha, Fran do canal Arte Improviso, mais uma vez é nós e olha só, estou com uma candidata aqui que vai ajudar a nós fazer um vídeo, essa daí é a Kathleen, dá um oi aí Kathleen Oi gente É isso aí galera, vamos fazer um vídeo aqui a pedido de inscritos, beleza? Quero esclarecer nesse vídeo aqui algumas dúvidas que as pessoas tem, beleza? A respeito de moto com embreagem e Honda Biz, é por isso que a Kathleen está aqui e esse vídeo vai ficar muito legal Continue com nós aí que você vai entender o porquê que eu fiz esse vídeo, é isso aí, falou! É isso aí galerinha, situação do vídeo aqui é o seguinte, já estamos aqui com a Honda Biz, com a Kathleen, minha sobrinha Kathleen E aí Kathleen, como está? Está bom O coração está nervoso aí com a Honda Biz? É né, porque sou acostumação a andar em moto de embreagem, estou com medo, mas a gente vai tentar Olha, ela andava numa Titan 150, beleza? A Biz ela tem embreagem galera, só para deixar claro aqui no vídeo, a Biz ela tem embreagem Mas ela não tem embreagem aqui na manete como as outras motos, entendeu? Quando você não está acelerando, a embreagem da Honda Biz ela está sendo acionada, beleza? É por isso que a Honda Biz, quando você vai passar a primeira marcha, a segunda, a terceira e a quarta, você não pode estar acelerando E a mesma coisa quando você reduz, beleza? É essa aí que é a diferença da moto com embreagem na manete para a Honda Biz, beleza? É isso aí, então eu vou mostrar aqui para a Kathleen como é mais ou menos E ela vai dar uma volta e a gente vai ouvir dela, qual que foi a experiência dela Tem muita gente que tem o receio, fala que a moto é perigosa, entendeu? Toda moto é perigosa, né? A partir do momento que você não sabe lidar com ela Mas se você saber o que você tem que fazer, ela não vai se tornar perigosa não, beleza? Então é isso aí, eu vou mostrar aqui para a Kathleen direitinho, passo a passo, como é que é É isso aí, Kathleen, a Honda Biz é o seguinte A moto que você andava era com embreagem, né? A Honda Biz, para te passar uma marcha, precisa não estar acelerando Com a moto de embreagem, tu tinha essa possibilidade de acelerar Porque tu acionava aqui a embreagem, não é isso? Isso Mas a Honda Biz, quando tu for passar uma marcha, você não pode acelerar E a mesma coisa quando você for reduzir, tá bom? Tá entendido, então, nisso aí, né? E aquela, para frente e para trás Porque a moto grande só tem um, né? Que é baixo e cima, baixo e cima, eles são dois Tá, deixa eu explicar aqui para você Ó, a gente usa aqui, ó, isso aqui é para marcha, beleza? A moto de embreagem que você andava, a Titan 150 Você passava a primeira marcha para baixo E depois você passava para cima Que as motos de embreagem é uma para baixo e as outras para cima Mas a Honda Biz é diferente, Catlin A Honda Biz é todas para baixo Aí você passa, são quatro marchas, tá bom? E aqui, ó, aí você me perguntou sobre isso aqui Isso aqui é para redução Você vai fazer a redução aqui Eu aconselho você trabalhar sempre com a ponta do pé Ponta do pé e ponta do pé, entendeu? Eu aconselho você fazer isso aqui, ó Primeira, quando for reduzir, assim, beleza? Não fica aqui e aqui, ó, que você vai se atrapalhar, tá bom? Então é isso aí Então é o seguinte, galera A gente vai passar agora para a Catlin aqui E ela vai dar uma voltinha Ela está um pouco nervosa Que já amedrontaram ela Mas vai dar tudo certo, sim A Honda Biz aí é muito boa Para quem já pilota moto aí De embreagem, principalmente É de boa mesmo para andar, beleza? É isso aí, já a gente volta para o vídeo É isso aí, ó Catlin, um detalhe aqui que eu acabei esquecendo Você liga aqui, ó Deu a injeção aí Aqui é o N, né, de neutro Todas as motos têm A Honda Biz, se não tiver aqui acionada essa luz do neutro Você não vai conseguir dar partida nela, beleza? Se tiver acionada é porque está sem marcha E você consegue dar partida, tá bom? Então é isso aí, ó O segredo é só esse aí mesmo Daí para frente você já sabe como lidar com a moto É isso aí Vou colocar agora o capacete na Catlin aqui E a gente vai dar início no vídeo, beleza? É isso aí, galerinha A Catlin já está aqui na moto E agora ela vai dar início Descredito, já passou a primeira marcha? Já Então você pode ir agora Lembra que é tudo para baixo as marchas É isso aí, ó Qual foi a primeira sensação, Catlin? Ah, eu só sinto falta aqui na mão, né? A empreagem na mão, né? Isso, porque quando a gente passa Não vai ter aqui para a gente ficar apertando Isso é diferente, é estranho É, mas é só substituir Parou de acelerar Já sabe que é Você está acionando aí a empreagem Beleza? Beleza Você pode acelerar mais um pouco E passar mais uma marcha Ai, meu Deus Não tem medo Passa mais uma marcha Não tem medo Isso, olha aí Tem um segredo, galera Tudo esse vídeo aí Para quebrar esse tabu aí Que as pessoas falam Que Ronda Vins é Totalmente diferente É diferente É diferente Mas pega uma sete Pega uma boa É rápido Isso aqui Você consegue passar do japonólo? Ou quer dar uma pulmão de japonólo? Não, agora eu vou tentar, né? É, porque a Ronda Vins Ela é baixa Ela é baixa Tem que passar um pouco de lado E eu aconselho de passar de segunda marcha Tá bom Nossa, e quebrar a mola Ele é bem... Isso, de lado Isso Ai, meu Deus Bateu, bateu Mas é isso aí É normal Você passou de segunda marcha? Passei Ó, ela passou de segunda marcha Ela encostou um pouco Porque esse quebra-mola aí Ele é muito alto Ele é alto e curto Aí é por isso que encosta mesmo Então tem que passar bem devagar E de lado E aquele outro que tá lá? Esse outro lá também é quase a mesma coisa De segunda ou de primeira? Passa de segunda Bem devagar Tá bom Só que a gente vai voltar dali, tio Porque eu tenho medo De subida Não, acho que eu vou voltar aqui mesmo Não vou passar naquele quebra-mola Porque ele é grande Peraí Que fiquei nervosa agora Tá nervosa? Não fica A marcha tá Tô no neutro Tá no neutro? É só passar primeiro e dobrar ali É isso aí, galera Eu não fui porque eu tenho medo de subida Porque no Pará não tem subida, né? É todo tempo reto E aqui em Londrina não Tem muita subida aqui E eu tenho medo É, a rua lá no Pará é plan E aqui ela é muito Muita ladeira Então ela Tem que treinar um pouco isso aí Beleza? E já deixa no comentário aí Se você tá com problema aí na ladeira Eu já fiz um vídeo Mas caso queiram que eu faça outro Eu faço outro aí pra Fazer um vídeo bem detalhado aí Pra ajudar você, beleza? Agora eu não vou bater Bem devagar E... Ui, não bati O segredo é passar devagar E de lado, entendeu? Entendi A lombada pode ser alta Pode ser do jeito que for Mas passar devagar e de lado Você não importa Você passa de boa mesmo Entendi Esse que é o segredo Mas tá gostando da bici? Tô É boa, né? Uma moto boa E quando eu for voltar pra parar Eu aqui mesmo Agora eu quero comprar uma Honda pra mim Eu quero comprar uma bici A Honda bici ela é contagiante A gente começa a pegar mesmo Quem já teve uma Honda bici Não quer ficar mais sem Pesado pela moto prática E uma moto muito econômica É bom mesmo, entendeu? Nossa, tá feio aqui, né? E eu nunca tinha pegado uma bici Primeira vez que eu tô pegando Olha aí, galera Só pra você ter noção aí Eu imaginava que era totalmente diferente do que eu imaginava, sabe? Então te surpreendeu? Sim, sim Te surpreendeu, é isso aí Pensava que era mais difícil andar de bici É isso aí, galerinha A Thaia Ketri A princípio ficou nervosa, não foi, Ketri? Fiquei Quando o pessoal tinha amedrontado ela, galerinha É assim A gente não tem que ir muito por comentários A gente tem que ver mesmo como é que a coisa funciona, entendeu? Então ela se surpreendeu aí com a moto Ela deu só uma falha ali Que foi na hora do quebra-mola da lombada Que aquele quebra-mola ele é alto mesmo E tem que ter prática pra passar nele Mas a técnica é de segundinha e de lado Passa de boa, de boa mesmo Mas é isso aí, gostou mesmo? Gostei, gostei muito E eu sempre gostei de motos de embreagem Sim, eu sempre soube disso Mas se for pra mim ter uma moto Eu acho que eu queria ter uma bici também É isso aí, galera Mais uma vez a gente respondendo a um comentário Beleza? Comentários que fizeram Eu tenho uma moto de embreagem Eu vou pegar uma bici Eu vou estranhar A princípio você estranha, entendeu? Mas você consegue logo, logo com facilidade Você vai superar isso aí E quando você se apegar com a Honda Bis, meu irmão Já era Você não vai querer mais outra moto Que é uma bici prática, econômica É super boa, beleza? É isso aí, galera O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado, beleza? Deixe seu like, seu comentário Se você assistiu, deixe seu like Que isso ajuda muito nós Se inscreva no canal Se inscreva, né? É É isso aí, galera Deixa a sugestão aí Falou, fui!